Tá olhando o quê, tiozão? Bom dia, meninas, meninos e outros Vamos que vamos Primeiro dia útil Para a grande maioria das pessoas Em 2016 4 de janeiro E aí, tudo certo na virada de ano? Espero que sim Aline Galera, não sei como é que tá ficando esse vídeo aqui Porque eu inverti a posição da câmera no capacete Aí Eu tô fazendo esse videozinho, mas não sei Exatamente como ela vai Como é que ele vai ficar Mas se o ângulo não favorecer Eu acho que ele tá um pouco pra baixo Aí Eu faço um ajuste aqui Depois Mas não tem jeito Vai ter que fazer um teste Certo É isso galera Espero que vocês tenham tido uma ótima Virada de ano Que 2016 Seja de sucesso para Todos nós Eles perceberam Eu tô só com uma câmera hoje Não tô com a segunda câmera Pelo menos Janeiro Pra ver que não estava Aqui Essa segunda câmera que eu comprei Ela vai variar de ângulo na moto Dependendo do Do vídeo Aí vocês vão ter algumas Visões diferentes Aí Eu tirei Que a moto vai ficar na rua Aí eu tirei A câmera daqui De cima Deixei o suporte Vamos ver se pelo menos O suporte vai Tá olhando o que Tiozão Assustou com a câmera Voltar para esse Na motoca Sei lá Vamos que vamos Galera Esticadinha Salve galera Só uma esticadinha Rápida 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 Grande abraço Nem vi Mas tá bom O buraquinho Já surgindo ali Então é galera Valeu Até o próximo vídeo Tiozão 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 Tiozão